Antes que a noite chegue é preciso adorar a Deus Pelas lutas, pela vida, pelo dia Adorai a Deus Antes que a morte venha arrebatar Adorai a Deus, adorai Adoremos ao Deus vivo Adoremos por amor Adoremos com o coração Adoremos, adoremos ao Senhor Pelo grande amor conosco é preciso adorar a Deus Pela morte e pelo sangue que liberta Adorai a Deus Antes que já não existam forças Adorai a Deus, adorai Adoremos ao Deus vivo Adoremos por amor Adoremos com o coração Adoremos, adoremos ao Senhor Adoremos, adoremos ao Senhor Adoremos, adoremos ao Senhor Adoremos ao Senhor Adoremos ao Senhor